O objetivo esportivo, completando 14 anos, o evento público, aqueles que se destacaram durante o ano ou se fizeram de alguma forma essencial ao apoio e ao desenvolvimento esportivo no nosso município e também na nossa região. Serão 52 homenageados, entre atletas, clubes, personalidades e imprensas. O objetivo melhor do troféu é incentivar cada vez mais o esporte em nossa cidade e na região, servindo como base na construção, principalmente, da nossa juventude, da alta estima e também da cidadania. Obrigado. 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 de Portugal. Boa virada, o campeão da segunda divisão do Esporte Clube 29 de junho, representado por André Luiz. E para receber o destaque esportivo 2013, convidamos a equipe campeã do Distrital, Ideal Esporte Clube, representada por Ginaldo Luiz. Ginaldo Luiz, representando o Ideal Esporte Clube, equipe campeã do Distrital de Lula. Equipe campeã da Copa Mariana de Futebol de Campo, 8 de dezembro, combinamos o Thiago Freitas. Parabéns, Guip�� acadoras de E Equilibriu emotions, particularly ARxs, Flux, Portanto, Thiago, recebendo o destaque esportivo da equipe campeã da Copa Mariana e do Festival de Campo. Portanto, combinamos a equipe campeã de juniores, Serra do Campo, para receber o destaque combinamos do clube. E a prefeitura de Mariana, fazendo o destaque esportivo de 2013, premiando as agremiações, as equipes, os atletas que se destacaram neste ano, vestido este ano de 2013. Combinamos a equipe campeã da Copa Guaracho, representando a Camila Rolim. A Camila Rolim representa a equipe do Novosco, campeã da Copa Guaracho. A Camila Rolim representa a equipe do Novosco, campeã da Copa Guaracho. Combinamos a equipe campeã da Copa Mariana, de função adulto, PSA, líder de empreendimentos, representando o Danilo Jesus. Mariana, que tem um dos maiores carregados esportivos da região dos confidentes. Apresenta, nesta noite de hoje, o destaque esportivo de 2013, e eu convido a equipe campeã da Copa Mariana, de função feminino, Fênix Pouro Preto, representado pelo Danilo Wilson Marvalho. Para receber das mãos da nossa autoridade, o seu merecido destaque esportivo de 2013. Equipe campeã da Copa Mariana, de função feminino, Fênix Pouro Preto, representando a equipe, Wesley Carvalho. Wesley Carvalho. O jovem Wesley. Vale ressaltar que em cada mesa tem o jornal Gazeta Esportiva. O jornal que retrata mais um apanhado de todo o ano esportivo de Mariana. Portanto, leia mais uma edição do Jornal Institucional da Prefeitura de Mariana. O que vale agradecer, muito obrigado aqui, a imprensa presente, os sites, TV Unibengar, TV Ouro Preto e Telecultura, o Jornal Ponto Final. A gente se lembra ali das rodas. Convidamos agora a equipe campeã da Copa Mariana, de futsal juvenil, Esporte Clube 29 de junho. Evelyn Libiano. Empre o site do Portal Mariana, o site do projeto Instagram em duas rodas, também aqui marcando a presença no nosso evento. Equipe campeã do futsal da vida, feminino, Minas Ger, convidamos Danilo Jesus para receber o seu troféu, o seu destaque. Vire o troféu, vire o troféu, vire o troféu, vire, vire. Equipe campeã do futsal da vida masculino. Além de grandes atletas, nós também temos grandes e bons dirigentes. E o destaque para o melhor dirigente, eu convido o Adalto Geraldo. Parabéns ao Adalto Geraldo. Recebendo o destaque como o melhor dirigente. Esse é um grande apaixonado pelo esporte. Jogador destaque da primeira divisão. Convidamos Tony Júnior Peixeira Faustino, do 8 de dezembro. Jovens que se destacaram dentro das quatro linhas. O futebol e a saúde, a arte. Futebol sempre trabalhado com carinho pelo prefeito Celso Cotto. E Mariana cresce cada dia que passa com novos talentos. Jogador destaque da segunda divisão. Convido o Diego Cristiano da Silva, do 29 de junho. Portanto, o jovem jogador Diego Cristiano da Silva recebendo o seu troféu destaque esportivo. Jogador destaque distrital. Nós convidamos o atleta do Ideal Futebol Clube, Ronildo Cotterreira. Jogador destaque da Copa Mariana. Comigo vai receber o seu troféu, Elvis Redo de Preitas. Atleta, do 8 de dezembro. E as homenagens não param, convidamos o jogador destaque juniores, Giovanni Ramos Santos, do Serra do Carmo. Melhor árbitro da temporada 2013, convidamos Vitor José dos Reis, o Juca. O nosso próximo destaque desta noite é do Putsal. É atleta do Putsal que há 10 anos participa de competições esportivas. Foi campeã no torneio de futsal da vida, vice-campeã da Copa Mariana de Futsal. E recebeu o destaque de melhor goleira da Copa Mariana de Futsal. Chamamos a atleta Rayane Candra Carneiro para receber o destaque esportivo 2013 do futebol feminino. E recebeu o destaque de melhor goleira da Copa Mariana de Futsal. E atleta adora o Putsal, amante pela vida e pelo esporte. Foi campeão do torneio de futsal da vida. Chegou a semifinais dos Jogos de Minas em João Monedade. Chegou a semifinal com sua equipe na Copa Mariana de Futsal. O atleta também teve a oportunidade de participar do jogo inaugural da Arena Mariana contra a equipe do Minas Tennis Club. Combinamos o atleta Raul Patrick Pinto para receber o destaque do Futsal. O Raul foi selecionado a fazer o teste de vitória quando estava jogando pela seleção de Mariana. Um dos melhores atletas da seleção de Mariana. Jovem tem futuro. Vamos ao destaque do vôlei. A atleta do vôlei pratica o vôleibol desde os 9 anos de idade. Foi atleta do Mackenzie Sport Club em Belo Horizonte. E hoje é integrante da Associação Marienense de Vôlei. Particou de diversos campeonatos deste ano. E foi a campeã invíquida com a equipe AM do primeiro torneio líder de vôlei. Chamamos a atleta Letícia Goura Malqueiroz para receber o seu destaque esportivo 2013. A atleta Letícia Goura Malqueiroz para receber o seu destaque esportivo 2013.